Vem Quem tá feliz joga a mãozinha pra cima Vem que vem Sejam bem-vindos ao nosso arte É o mais estourado do Brasil, vem Mais um fim de semana tá rolando aí Tá esquematizado com a galera do rolê Bora deixar os botecos de lado Esquece a lista de convidados Que hoje o esquema tá fechado Bora passar lá na conveniência Pegar nas bebidas o cigarro de menta As mulher solteira que tem preferência Hoje é bagunçado e sem gerência O AFP vai ser lá em casa É nóis girando a madrugada O grave vai bater, a sovinha descer Tá ativado o modo farra O AFP vai ser lá em casa É nóis girando a madrugada O grave vai bater, a sovinha descer O grave vai bater, a sovinha descer Tá ativado o modo farra Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e faz barulho É nóis girando a madrugada É nóis girando a madrugada É nóis girando a madrugada Vambora passar lá na conveniência Pegar nas bebidas o cigarro de menta As mulher solteira que tem preferência Hoje é bagunçado e sem gerência O AFP vai ser lá em casa É nóis girando a madrugada O grave vai bater, a sovinha descer Tá ativado o modo farra O AFP vai ser lá em casa É nóis girando a madrugada O grave vai bater, a sovinha descer Tá ativado o modo farra O grave vai bater, a sovinha descer Tá ativado o modo farra Tá ativado o modo farra O que é isso?